Música Como é que é pessoal? Bom domingo, bom dia, olare! Hoje no programa falamos com cenas saudáveis, com a Mafalda Senna, que eu sou muito fã, eu adoro a Mafalda. Também conhecemos a história de vida da Azhar, é assim que se diz, bondi, também sou muito fã e adoro-a. Olare, além disso descobrimos algumas expressões tradicionais portuguesas e destacamos as nossas não notícias, favoritas dos últimos tempos, fiquem aí. Olare, pá, é... Olare! Desculpa. Depois dos 30 já podes dizer estas coisas. Não, mas é tipo, é por tu aches de mãe, ficas com piadas de mãe, ficas com expressões de mãe. Eu já tinha piadas de mãe antes. Tu já tens, eu acho que tu ficaste diferente, pá, tu agora não dás tipo um extra cuidado aos tupperwares. Por acaso tu... Dás tipo, ué pá. Não, eu comecei a remodelar tupperwares, odeio tupperwares. O que é que é remodelar? Mere-te-se lá uma bancada de cozinhos no tupperwares, como é que faz remodelar um tupperwares? Põe no frigorifico de novo no tupperware, o chão do tupperware. Olha, eu não queria começar só a falar tupperwares, é porque é uma marca, sabias isso? Sabia. Mas a gilete também, tu dizes gilete, não dizes lâmina. Mas o tupperware é armazenador de comida e refeições. Ok, caixa hermética? Caixa hermética? Isso é mesmo, existe. Mas diz-a para quem é inteligente. Isso parece tipo uma loja de incensos, vou ali à caixa hermética, sei lá, um perfume novo, fantástico, para afastar o mau-olhado, para em coisas más e... Agora falavas de mim. Falava, pá, ia, vou mandar esta aqui. A Maria. A Maria é o seguinte, está com... Ah pá, por amor de... É que... Calma, é só, eu gosto de fazer isto. Ela é absolutamente fantástica, isto não está em questão. Olha, uma vez no Game of Thrones eu vi o que vem a seguir ao mas, é a única coisa que tu queres dizer. A Maria é fantástica, mas... Tu estás a usar Game of Thrones? Está bem, mas havia incesto, é a tua fonte. Sim. A tua fonte. Mas o que é que tem o incesto mal? Eu estou de maldeia, atenção, nada contra. Eu te defendo. Tu és filho de primos? Não, filho não, mas tenho lá alguns familiares que de facto... Há uns avós que de facto se calhar tiveram... Sim, tenho familiares nesse sentido disso. É isso que queres saber? Eu sou pai do meu irmão. Sim, eu sou. Tu parece, os teus olhos, estás a ver, tipo, quando estás naquela saída de autoestrada e tens assim os pontinhos a fazer a curva, tu não vês bem. Parece, tipo, os teus olhos parecem a saída de autoestrada com esses brilhantes. O início é bem profundo. Eu até podia levar a mal, mas os teus olhos parecem a saída de autoestrada. Sim, porque a tua alma é... É o quê? É um IC2. É um IC2. E depois parece aquelas... Havia uma Windows 2000, aquele XP... Não, 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 não. Isso é outra estrada. O Windows tinha, de novo, um fundo de pôr-de-sol, que era exatamente, tipo, mais ou menos essa camisa. Eu acho fantástica. Se vocês andarem na escola, não façam isso só os vossos colegas. Ah, chamar de pôr-de-sol é uma coisa bem bonita, atenção. Não, cada vez que... Imagina, a Tatiana chega à escola. Porquê que se este... O que é que tem o nome de Tatiana? A Tatiana é a tua namorada. Então, vamos supor que a Tatiana chega à escola. E as pessoas vão todas comentar a roupa da Tatiana. Isso é boé 2002. E dois. Por acaso, a Tatiana é o nome de pessoa quem comenta a roupa das outras? Olha lá, não gostas com os nomes. Eu posso, não posso. Não, não. Só podias gozar se fosses tu a chamar-te Tatiana. Sabes o que é que é? Tipo, eu tenho um amigo que é, então vou gozar. Não, não é assim? Mas, ok, está bem. Mas, Tatiana, posso usar um... Ok, é verdade. Mas ela, por acaso, cheguei a casa e ela estava assim meio a dizer, a se abafar. Estou a pensar a mudar o nome. E eu... Ah, pá, percebo. Ah, estou a ver. Eu percebo. Olha, mas o tema hoje não tem nada a ver com... Com a breca, não tem nada a ver com... Com a breca. Com a breca. Não tem nada a ver com que só pôr aqui uma expressão portuguesa. Porquê? Porque nós vamos desmistificar algumas expressões portuguesas. Algumas delas eu nem conhecia. Aliás, nenhuma eu conhecia, por isso é que trouxe. Não, a sério. Destas, não. E tu? Eu trouxe algumas que eu uso, que já usei e acho que são fantásticas. E temos de dizer que este tema foi criado aqui no curto-circuito. Eu e o Ricardo estávamos... Orgânico. Eu disse assim... O que é que tu disse? Naves da Púcara. Era que eu percebi aves da Púcara e não estava aves e percebi aves, depois aves e depois é que fui a naves. E púcuro. Depois achas que era púcuro. Púcaro. Mas imagina, não faz sentido nada. Estás a ver? Naves da Púcara, mas eu percebo. Púcaro. Você sabe o que é uma púcara? Sei. É uma taça, não é? Não é uma taça, mas uma púcara. Pá, eu estou enganado. É tipo um vaso, uma da grande. Ah, achava que púcara era uma coisa pequenina. Não, pá. Está bem. Mas olha, hoje trouxemos outras que não são estas. Ok, não estas. Vamos passar algumas então. Está bem. Eu vou começar porque sou mais fixe. Ok. Este é o critério. Mão de aranha. Conheci esta expressão? Não. Eu trouxe a expressão porque eu não sabia mesmo o que era. Posso andar-vos ver o que é? Está bem, podes. É tipo mexer uma coisinhas? Não me lembro. Não, é tipo bis carpinteiro na mão. Não, é uma boa expressão para usar para o goleiro, que é o... O que é goleiro? Estás-me a dar aqui coisas. Português é português. O que é goleiro? O goleiro que é o guarda-rede. Isto é... O goleiro é brasileiro? Uma pessoa mão de aranha tem a mão mole e poucas habilidades manuais. Ah, mas atenção. Calma, isto não está... Esta expressão está lá. Uma aranha, primeiro tu tem oito patas. Logo ali vai ser o meu guarda-redes. Não, acho que é mão de teia de aranha. Ah, porque é... Está bem. Ya. Ok, eu não percebo. Eu não conheço esta expressão. Mão de aranha. Mas esta expressão supostamente é de PT a PT. PT, não é PT-BR. Ah, PT-PT. Ya. PT, tipo está lá no ginásio. Bora lá, mão de aranha. Não, está-se bem. Epá, gosto da expressão. Não sabia. Agora vamos começar a usar mais mão de aranha. Mais mão de aranha. O desafio é que vocês usem também em casa mais mão de aranha. Agora vou passar aqui também uma expressão que eu curto. Assim que... Estou só a espera, pá. Pá, pau para toda a obra, atenção. É pau para toda a obra. É das melhores expressões. Vamos tentar dissecar. Porque é tipo, não vamos dissecar muito. Mas é a expressão. Para quem não sabe o que é a expressão, é basicamente alguém... Eu faço tudo. Uma pessoa que num certo ambiente faz, no caso, tudo, é um pau para toda a obra. E isso para mim é fantástico. Primeiro de tudo, um português é alguém que tenta fazer tudo. Estás a ver, tipo, o português tem um bocadinho de tudo. Estás a ver, eletricista, carpinteiro, cozinheiro, temos um bocadinho essa cena. Você já é meio estereótipo. E eu acho... Sim, um bocadinho. Mas é o estereótipo que vai... Diz-te que não e depois disseste já. É, um bocadinho, é verdade. Mas pau para toda a obra é uma expressão fantástica. Eu gosto. Porque está bom muita coisa. Por exemplo, nós temos aqui pessoas que eu consigo olhar para aqui e vejo pelo menos um pau para toda a obra. Estás a perceber? É o Fakito. Sim, o Fakito talvez é um bocadinho pau para toda a obra. Mais pessoas. Eu não vou dizer os nomes, que é um delicado, mas o Gambeiro também. O Gambeiro acho que é para a ponta da obra. Eu sou os nomes todos, pá. Porque já está a subir à cabeça e tu nem sabes o nome da equipa. Não, pá. Diz um ou um. Estou a brincar. Não vai acontecer. Isso era grande de programas, cara. O pior programa da televisão. Sentar aqui toda a gente. Tipo, diz o nome dessas pessoas. Tipo, 300 amigos teus. Tipo, todos. Imagina, pessoas que tu conheces no teu Instagram e tinham 30 pessoas aleatórias. Eu juro que eu conseguia dizer o nome das pessoas todas no meu Instagram, porque eu só 5 pessoas que conheço e páginas inspiradoras. Ok, vamos avançar. Mas vamos avançar. Ó para toda a obra fantástica. Eu trouxe mais uma expressão que eu desconhecia. Ah, não. Esta conhecia, mas não neste contexto. É dar o peito. Sim, continua. O que é que é? Que horror. Que mal sei. Eu odeio esta expressão. Mas em Portugal não é isto que você imagina. Quando alguém está para dar o peito mestre significa que está nas últimas. Eu nunca tinha ouvido neste contexto. Está quase a patinar. Está a dar o peito mestre. Nunca tinha ouvido. Eu acho que é porque... Apá, isto é uma da maldia. Eu sei que o peito mestre é quando morres, mas eu não sabia que nós usávamos isso cá em Portugal. Eu nunca usei o peito... Imagina, a minha namorada trabalha a enfermeira e já viu pessoas a falecer. Só me fiz contar alguma história da tua namorada. Não, é que... Ah, de facto, os mortos peidam-se. Eu sei, pá. Mas há aquela cena quando alguém vai morrer... Mas é que o morto de peidar da mesma frase é horrível. Tipo, mortos peidam-se. Mas é verdade. Eu não quero estar aqui a dizer... Flatulam. Flatulam. Os mortos flatulam. Os mortos... Os mortos, quando alguém está a morrer, há aquela cena a dar o último suspiro. Não, porque libertas tudo, cocó, xixi, tudo, eu sei. É, pá, não sabia, pá. Não sabia que libertavas tudo, mas eu gosto... Mas eu não sabia que havia esta expressão. Tipo, quando alguém está quase ali, vai e não vai, podes usar esta expressão. Bom domingo, malta. Imagina, tá... Que horror, não posso dizer isso. Pão, pão, queijo, queijo. Pá, não é fantástico. Adoro essa expressão. Porque não sei o que é que significa. Ou seja, o que significa é dividir as coisas. Não é não. Ah, não? É, pá. Não é pão, pão, queijo, queijo. Não, eu acho que é. Ela é muito pão, pão, queijo, queijo. É, algumas vezes. É muito é o que é. É o que é? Não sei. Eu digo assim. É, é o que... Ok. Eu acho que era... É isso. Pão, pão, queijo, queijo é tipo... É o que é? É isso. Mas é bem engraçado dizer pão, 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 queijo, queijo. Parece tipo uma pessoa com problemas na lista de compras. Estás a dizer pão, 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 queijo, queijo. Pá, um sítio em blank será uma pão, pão, queijo, queijo. Em quê? Que é incrível que tem baguete. Ah, ok. Fantástico, pão. O metro vai até lá. Não sei, pá. Não. É a única coisa que eu sei de blank. Não sabes que o metro não vai até blank? Não. Não és mesmo de cá. Não, não. Pão, pão, queijo, queijo. Gosto bem, pá. Vamos à próxima expressão que eu desconhecia. Até se é por pão, queijo, mas de bom. Pancada na mola. Isto é vergar a mola. Ah, não. Não. Para se referir a uma pessoa doida. Pá, tu tens pancada na mola. De que se tu vais explicar as expressões? Oh, Ricardo. Está bem. É um site feed digno. Não me lembro do site. Mas sim. Um site com smiles, ao contrário, é um site feed. É, eu me espiá-lo com o smilezinho do caixão e do cocózinho. Eu começava com o cocózinho e acabava com o caixão. Mas se tu tivesse um site a explicar, eu poria isto. Portanto, eu percebo a cabeça desta pessoa. Que é pancada na mola. Conhecias? Não, claro que não. Eu conheço a vergar a mola. Mas não conheço, pá. Mas gosto muito. Olha, boas escolhas, pá. É, não é? Pancada na mola. Agora podes dizer, pá, deves estar com uma pancada na mola. Olha que a melhor expressão que eu já ouvi, por acaso. O que eu nem pus é, eu só vou dizer isso rapidamente, que é, eu ouvi uma rapariga no Quem Quer Namorar com um agricultor, ela virasse para outra a dizer, mas quem és tu na fila do pão? Está a perceber? A referir-se como alguém. Nunca eu tinha ouvido isto. Mas isso é grande a frase. Isto é incrível. É uma cena incrível. Se estás ao pé de alguém dizeres, quem és tu na fila do pão, é incrível. Mas ao mesmo tempo, não sei se te rotas. Derrotas, pá. Imagina se estiveres gravida. Quem é que és tu na fila do pão, não estás na fila. Funciona na mesma, pá. Não concordo. É um pão recheado. O que é que o cu tem a ver com as calças? Acho que é uma boa expressão, pá. O que é que o cu tem a ver com as calças? É tipo... Mas eu nunca percebi isto. Mas é exatamente o que eu queria chegar. Eu não percebo. O cu tem bastante a ver com as calças. Estão intimamente ligados. Porque é que dizes... Imagina, se estivesse... O que é que as calças têm a ver com... Não, o que é que o cu tem a ver com... Com a lua, se calhar. Sim, mas eu ia dizer uma coisa, sabe? Com o gorro. Com o gorro, ok. Aí é. Já, não tem nada a ver. Agora o cu com as calças têm boé. Sem igual a distorceres-te um gorro que não valia um cu. Digo, já estás a perceber aqui estas... Estou a brincar. Era bonito. Ricardo, é uma atrás da outra. É o mais... Qual gorro? Era aquele do... Aquele caninho. É um chapéu. Era um gorro. Era um gorro. Um vini. Mas eu gosto muito desta expressão. O que é que o cu tem a ver com as calças? Vini. É bem mandado. Olha, eu tenho aqui mais uma expressão, se Deus quiser. É a última expressão. É, pá. Eu não conheci esta expressão e para já achava que escreveu pintalho. Por algum tempo não conhece. E escreve-se. Não é pintalho. Não. Primeiro de tudo, vocês vêm de Lisboa, mandam-me o... O alho. É elho. Pintelho. É pintelho. Pintelho seco de velho. Tiveste piada, pá. Uau, a Maria teve piada pela primeira vez. Não, foi uma coisa incrível. Um fulano não vale nem um pintelho... Pintelho seco de velho. Quer dizer que ele não vale nada. Sabias esta? Não, pá. Eu também. Não sei, pá. Só agora estou a imaginar. Uma coisinha cinzenta. Seco. Exemplo fica numa frase. Eu chego aqui. Ok. Sais-te mais? Ah pá, estou mesmo furiosa. Estou furibunda. Porque fizeram uma maquilhagem mesmo mal. Ela não vale mesmo um pintelho seco de velho. Isto fala uma boca para alguém. Não, para cá. É que tu podes deitar uma coisa... Olha só, a minha vez é a melhor maquilhagem do dia. Porque eu não gosto também de difamar as outras maquilhadoras. Eu não consigo dizer muito bem de alguém porque eu acho que estou a dizer mal das outras pessoas. Sim, mas realmente há aí maquilhadoras que não valem um pintelho seco de velho. Então usa lá. Só mais uma expressão. Só para rematar. O pintelho seco de velho. Sim. É tipo, hoje eu acordei assim mal disposto, pouco confiante. Acho que não valho um pintelho seco de velho. Isto. Quando o mar bate na rocha, quem se lixa o mochilhão. Eu não percebi bem essa expressão porque eu... Porque nunca trabalhaste, pá. Isso é... Nunca trabalhaste. Estou a brincar, pá. Esta expressão é tipo... Primeiro que tu dá uma versão mais adulta, hardcore, dizer essa expressão. Ah, eu sei. É com F, normalmente. É... Não, é fechilhão. Bá, basicamente, tipo, eu quando trabalhei... As poucas vezes trabalhava com indivíduos mais velhos, diziam muito essa expressão. E eu dizia, pois, de facto, sim, é verdade, mas eu demorei a dizer o que é que é. É a ideia que, geralmente, quando há um trabalho, há sempre alguém, tipo, mais... Iarquim... Iarquim... Não, não sei o que é que quer dizer. Ah, estou com aquela dúvida. Eu não percebo é porque é que é no mar, porque é quem se lixa o mochilhão e não o percebe. O que está a levar ali? Mas o percebe também não. Ah, mas o percebe tem mais uma... O percebe é mais... O sábado a ferro. Tem um nome mais interessante também. Percebe ou percebe? E o pessoal gosta de dispar os percebes, por isso eles também... Eu adoro percebes. É pá, não gosto nada de percebes. Tu dizes percebes ou percebes? É percebes! É pá, não gosto nada. Algarve em muitos sítios que, quando eu vou, no cardápio está a percebes. Mas imagina, também tens às vezes lá, tipo... Pá, não é um exemplo, porque às vezes, tipo, eles fazem um bocado a alcalha, né? Tipo... A alcalha. Por quê? A alcalha? É tipo, porque para um estrangeiro e percebes ou percebes... Não, não é esta alcalha. Alcalha? Yeah, não pode ser alcalha. Eu só quis dizer só uma calha. Pode ser alcalha. Pode ser alcalha. Mas não gosto de percebes, pá. Mas gostaste das expressões? Adorei estas expressões. Pá, realmente gostaste que é minha, pá. Acho que viemos usar mais estas expressões. Agora apetia-me, percebes, agora não consigo sequer pensar, apetia-me comida. Estás a pensar em comida? Apetia-me uma comida quente de velha. Não, não é uma expressão. Não, apetia-me comida de uma fala da cena que é extraordinária. Vamos falar agora do livro Cenas Saudáveis.